Músicas, toda segunda-feira a gente vai tentar fazer a segunda-feira musical, vendo várias músicas que saíram durante a semana, no mínimo 7 ou 8 músicas, tá bom? Yes! Então, é isso. Vamos ver. Cadê-me, parabéns, KKKK. Parabois! Parabois! E vamos nessa, hein? Parabois pelo quê? Até o aniversário? Não sei, seis meses, né? Mas seis meses é aniversário? Não. Não é aniversário. Se fosse nove, beleza. Só se foi aniversário dele. Caraca, que psicodélico. A palm tree. As folhas caem nessa estação. Inverno que virou ferão. Nosso povo é pelo chão. Essas folhas de outono. Envolve o céu e o oceano. Lindo, deixa até imprantos. Em pra... Nússes. As folhas caem nessa estação. Inverno que virou ferão. Nosso povo é pelo chão. Essas folhas de outono. Envolve o céu e o oceano. Lindo, deixa até imprantos. Em pra... Um, dois, e... Passos estações. Eu tô aqui. Pensando se você vai mudar. Passos estações. E eu tô aqui. Te esperando em um mesmo lugar. Passos estações. E eu tô aqui. Contando as horas pra você chegar. Porque tem que ser assim. Porque a gente nunca tá bem. Ele é a gente. Acontece com o tempo daqui. Como o vento te leva tão bem. Quando você me amou. Quando você me deixou. Esperando na sua cota. Naquela madrugada. O vale da noite dançava. O fogo que congelo me afasta. Eu sei que esse tempo passa. Eu sei que esse tempo vai mudar. Passos estações. E eu tô aqui. Te esperando em um mesmo lugar. Passos estações. E eu tô aqui. Pensando se você vai mudar. Passos estações. Uma hora. Tudo bem, cara. Passos estações. Passos estações. Passos estações. Contando as horas pra você chegar. Pensei a saber somar. Se a luz é só do temporal. Que vai voltar. E vai chegar. Só promete. Que não vai embora. As folhas caem nesta sol. Agora, vamos lá. O ano que virou a feral. O nosso amor vê pelo chão. Essas folhas de outono. Envolve o céu e o oceano. E ainda deixa até em prantos. E ainda não. A pão de rosa. Passos estações. Passos estações. Eu tô aqui. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Passos estações. Eu tô aqui. Pensando se você vai mudar. Passos estações. Eu tô aqui. Te espalhando. Eu peso. Eu tô aqui. Passos estações. Eu tô aqui. Contando as horas pra você chegar. Vamos encher o saco do Nrap pra ele entrar na URT? Caraca. Eu vou falar, Nrap. Se você não colocar o LKZ na URT, eu vou mandar pro Lucas a URT. Pior que eu mostrei a música do LKZ pro Juan. Juan. Você vai perder? Eu mostrei pro Juan. Mano, ele é elite. Vai falar. Gente, chat. Eu mostrei pro Juan. Comenta. Ele não merecia? Com certeza. Poxa. Então eu ia falar. Eu vou usar essa música aí nos meus vídeos de maquiagem do Instagram. Passa as estações. Aí você faz um challenge. Eu tô aqui. Passa as estações. Challenge de maquiagem. Muito bom. Não, mano. De verdade, eu vejo um potencial no LKZ de se tornar o próximo Jão. Nossa, total. Algum artista pop muito grande. Porque, mano, ele tem uma voz muito boa e ele tem uma vibe muito boa também. E eu, assim, não é mêmico, mas às vezes quando eu escuto ele cantando... Não. Eu lembro das músicas do John Kaki do BTS. Sim. Porque eu acho que, não sei, eu acho que o tom da voz parece muito. Ele tem, tipo, uma vibe também de Shawn Mendes, assim, sabe? É meio pop. É um bagulho que vai pra esse lado. Talis TFF mandou dois reais. Que que é isso, véi? Musica boa pra ouvir em momentos de sapecancias. Para com isso. Você é otaku. Você não faz nada disso. Meu filho, você é otaku pedido. Para com isso, véi. Ele se faz. Se faz. O cara fingindo que... O que que é isso, cara? Gente, a sua namorada 2D não existe. Não existe, mano. Essa não conta. Essa daí não conta. Mas muito bom, muito bom, LKZ. Parabéns. Muito bom, mano. Mas muito bom, largely, beaucoup mais pobre. Agora, a sua namorada 3D não durou muito tempo. Então, zweit um salão? 1, 3D não blowing, sério? São lá. Ou depois? Pode não sair? E aí P inputou. Sim. Pensa. Tem tempo, galera? É isso mesmo? A CIDADE NO BRASIL